Nós vamos receber o apoio de vários partidos, alguns dos maiores partidos do estado do Rio de Janeiro que já tem compromisso com a candidatura do atual governador Pesão, mas que se manifestam a favor da nossa candidatura. É um ato com a minha presença apenas, mas um ato que contará com a participação dos presidentes desses partidos, presidentes como Jorge Pisciani do PMDB, Francisco Dornelles do PP, presidente do PSD como Índio da Costa, do Solidariedade, como o deputado Áureo e também o presidente Paulinho estará presente, o que mostra que, e vários outros partidos poderão estar presentes, inclusive lá o PMN, provavelmente o PTB, há, portanto, uma construção em torno da nossa candidatura que vem acontecendo com absoluta naturalidade. Isso realmente faz com que as expectativas sejam cada vez melhores, ao lado da responsabilidade. Eu tenho muita confiança em que a nossa proposta da mudança segura e verdadeira que o Brasil precisa viver será vitoriosa para o bem do Brasil. O país vai se repetir essa construção? Olha, as realidades locais, a verdade é essa, na política brasileira, com um quadro partidário tão plural como o que nós temos, elas, em muitos casos, se sobrepõem às alianças nacionais. Eu vou repetir o que disse já uma vez, eu vejo um esforço enorme da presidente da República distribuindo espaços de poder a rodo, como jamais se fez antes na história do Brasil, através, em contrapartida, de alguns segundos na propaganda eleitoral. Faz isso distribuindo diretorias de bancos, ministérios, cargos públicos, sem qualquer constrangimento. Acho até que a presidente levará alguns segundos de alguns desses partidos, mas não levará a alma, o coração e a consciência daqueles que, mesmo nesses partidos, sabem que o Brasil precisa viver um processo rápido de mudança. Portanto, a presidente ficará com os tempos de televisão, nós ficaremos com o trabalho, com a abnegação e com o esforço de homens públicos que não querem que o Brasil continue sendo governado da forma que está sendo nos últimos anos. Qual é a participação desses futuros, desses partidos, no futuro governo? Olha, não discutimos isso sequer com o meu partido. O meu governo será um governo de quadros, de quadros independente de partidos políticos. Eu acho que o bom exemplo é Minas Gerais, onde governei buscando as melhores figuras em todas as áreas, independente de terem ou não filiação partidária. Agora eu espero que esses partidos possam participar da eleição e do nosso esforço de governar Minas Gerais, de governar o Brasil, como governamos Minas Gerais, nos dando apoio, um apoio em favor de projetos. O amálgama do nosso governo, de forma absolutamente diferente desse que reúne a base de sustentação do governo, será um projeto de país e esse projeto vai ficar claríssimo durante os debates eleitorais. Obrigado. Obrigado.